Olá, pessoal! E finalmente chegou o dia de abrir o ovo de Páscoa. Vou colocar a cabecinha da geladeira dentro desse cestinho. É um ovo de Páscoa da marca Marilã, ok? Agora eu vou mostrar um pedido aqui, que já se me deu, tá? Só para me dar o ovo de Páscoa, não tem outra pessoa, não. Um pedidozinho aí, bem o CMR. Vamos ver, gente, eu não conheço o ovo de Páscoa dessa marca. Não sei como é que é. E olha como ele é grandeiro. Vamos abrir. Vou colocar o tapãozinho no vinagre, como eu costumo. Eu não guardo na geladeira, porque fica muito duro, meu ovo. Olha, gente, bastante bom isso. Olha aí. Aqui tem quatro, cinco bombons. Opa! Faltou aqui. E aqui ele tem quatro bombons, olha. Olha aqui, ó. Hum, gostoso. Hum, chocolate, chaleche, hein? Hum. Gostou aí? Aqui, o bombom. Ó. Bem grande, né? Esse bombom é o tamanho. Opa. Gosto que eu gosto de passar o bombom, para ver como é que dá. Hum. Vamos ver se é o bombom. Tipo, é bombom, né? Tipo, barrinha mesmo. Não tem receio. Hum. Hum. Deixa eu ver se é o bombom. Vamos ver se é o bombom. Hum. Delícia. Muito duxoso Então o total vem Quatro Quinte e seis, sete e nove Nove bombons que não tem recheio Aprovado Ovo de Páscoa da Marilão Da marca Marilão Com chocolate ao leite, milk chocolate Danto tipo exportação Porque tá escrito em inglês Mas aí é produto do Brasil Ok? Pronto Se você vê no sorrisão, pode comprar Tá bom? O vídeo experimenta, o vídeo degustação Da recolidinha que eu vos falo Está super aprovado O ovo é bem grande Delicioso Uhum Eu vou desligar que eu não posso comer muito Não posso não Então Hoje Páscoa Marilão Dica dessa Páscoa Feliz Páscoa pra vocês E feliz semana Beijo Tchau, tchau 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 Tchau